Música Como funciona um motor elétrico? E um gerador elétrico? Funciona da mesma forma? Onde é usado o gerador elétrico? Será que todo tipo de usina usa um gerador elétrico? Existe outra forma de gerar energia elétrica? Nós vamos rediscutir essas coisas na aula de hoje, porque a aula de hoje está tratando a seguinte habilidade. Nós vamos explicar o funcionamento de motores e geradores elétricos e seus componentes, e os correspondentes fenômenos de interações eletromagnéticas. Essa é a habilidade que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E na aula de hoje nós vamos trabalhar alguns conceitos, algumas coisas dentro dessa habilidade. Nós vamos falar sobre motores elétricos, geradores elétricos, vamos falar do princípio de funcionamento tanto do motor elétrico como do gerador elétrico. E vamos falar da indução eletromagnética e fluxo magnético. Tudo isso nesta habilidade aí, para explicar o funcionamento de motores e geradores. E é claro que para a aula de hoje, nós temos aqui a companhia do mestre Jiba. Já vem vindo, Jiba! Jiba é show! E entra com música, hein, Jiba? Vem com música! Bota a música, rock pesado aí! Toca o sinal! Cadê o sinal? Abra a sala aí, galera! Vamos que vai começar a aula, hein? Vai começar. Aí! Pronto! É que começar, né? Entra, pessoal! É o diretor tocando o sinal aí, hein, galera? A porta está aberta, pode entrar, vamos! Pronto! Vamos fechar a porta que a aula está começando, viu? E nós teremos algumas coisas aqui nessa aula para discutir, né? Algumas coisas que você já viu, nós reverendo... Vamos ver junto aqui, né? Reverendo uma aula que a gente trabalhou junto aí no passado sobre esses temas, né, Jiba? Motor elétrico e um gerador eletromagnético, sempre assim dá bastante experimento, né? Mas hoje a gente vai tratar essa habilidade aqui de uma maneira um pouco mais simplificada, aproveitando o que a gente já viu, né, Jiba? Sim, a gente veio, né? Quando a gente era inocente, né? Aquele vídeo bonito, fazendo experimentos, relembrar, né? Aquela época ali... Relembrar isso, né? Mas o físico nunca é inocente, né? Ele sempre tenta perceber a natureza, entender os fenômenos naturais, né? E aí, então, a gente já entendia um pouco, entendemos um pouquinho mais, né? Com a participação dos professores. Professores, a gente está trabalhando, preferencialmente agora no quarto bimestre, essas habilidades de recuperação. Aqui no CM, estamos trabalhando as habilidades de recuperação. Com seus alunos aí, você pode tanto trabalhar essas habilidades de recuperação, dar preferências a elas, né? Que a gente já está trabalhando nas aulas aqui, né? E no quarto bimestre, a gente está fazendo isso, tá ok? Então, a gente está retomando essas habilidades. Mas a gente precisa muito aí dessa participação, né? Você escolher a resposta do aluno lá, trazer para nós aqui no chat, para o Jiba ler aqui a resposta para a gente. Isso. E a gente ter a interação do aluno aqui. Bacana. A professora Sara falou assim, olha, o Fábio cortou o cabelo. Olha, a professora Sara viu aqui, rapaz. Ah, reparou, né? Ó, Jiba, e você acha que ficou bonito o meu... Eu fiquei bonito? Você deu uma explicação sobre bonito na aula anterior? Fiquei bonito? Ficou legal, né? Legal, né? Bacana. Ficou bem, assim, amostrado, né? Obrigado, obrigado. Legal, assim, a visualização, né? Mas você não respondeu, você ficou bonito, né? Não respondi. Ficou bacana. E poder ter saúde. Bom, então vamos começar com uma atividade, então. Já que você não quis responder, os alunos vão responder aqui para nós, né? Isso. Aí, ó, foi lindão, ó. Obrigado, hein? Ficou lindão o professor Roberto falou. Vamos pôr a primeira atividade na tela, então, para os alunos responderem. Dois minutinhos para responder essa pergunta aí, olha. Qual é a diferença entre um motor elétrico e um gerador elétrico, hein? Tem algum tipo de usina que não usa gerador elétrico, hein, Jiba? Será que os alunos vão conseguir lembrar ou pensar nessa daí? Já no terceiro ano, com certeza. É, então acho que dois minutos é mais do que suficiente, né? Vai dar mais trabalho do professor escrever ou reescrever a resposta do que os alunos encontrarem a resposta para essas perguntas, né? Isso, tranquilo. Então, dois minutos e aí? Vai ser rock para os alunos enquanto eles fazem e escrevem a resposta? Um rock aí, pesado. Um rock aí para a galera e dois minutinhos para a galera aí, hein? Um rock aí para a galera. 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 A interação dos professores e alunos Bacana aqui Vamos alunos do Linho, os clubes, centro, bairro Vamos participar Vamos lá, vamos participar disso aí Com a gente Olha que bacana a participação Um abraço para a comunidade tanque da Atibaia Olha os meninos, coloca a habilidade A habilidade vai surgir depois para vocês aí Olha que beleza Mas enquanto você comenta, podem colocar aí na tela Enquanto o Giba vai comentando as respostas Pessoal de Piracicaba aqui, Escola Denito Câmero Melhor Aí o pessoal de Escola O Márcio, o professor Márcio Teixeira Da Escola Pedrosa, com a gente aí Suzano Vamos pessoal, vamos aí O rock pesado, energia calor Energia calor aqui, o professor Solange O professor Cândido Passipano O professor Cícero da Escola Cruz Acompanhando aí Motor precisa de energia Olha aí, bacana Gerador precisa de motor para manter a sua energia O professor Nilce O professor Ailton participando O professor Adriano colocou a habilidade aqui Explicar o funcionamento Bacana, obrigado professor Adriano Colocou a habilidade aqui no chat para a gente aí Esses professores são rápidos aqui São rápidos, gerador O professor da Escola Manuel também participando Apeia aqui, Arthur Motor, energia elétrica e mecânica Gerador em mecânica e elétrica Maria Parcida comitão também Motor elétrico, funcionando por meio de interação entre campos elétricos e magnéticos Professor Ademar aqui Gerador gera energia Motor consome energia Coloca Bacana Já encontrei aqui também os professores comentando aqui Em mídia da cidade A energia fotovoltaica Muito bem observado aí A professora O Zilde de Maripurã Verdade O pessoal participando aqui Motor recebe Bacana Gerador imagina Motor consome Muito legal Interessando os professores aqui Os alunos Muito bom Muito bacana aqui Corna Darwin Félix Muito bem Então já revimos bastante coisa aí sobre a diferença A gente falou da diferença O gerador eletromagnético Ele gera energia Ele gera energia elétrica A partir da modalidade mecânica Esse é o gerador eletromagnético A gente está falando aqui sobre o gerador elétrico E o motor elétrico faz o contrário Ele transforma a energia elétrica em movimento É energia elétrica em energia mecânica Teve um momento no passado Que a gente falou um pouquinho disso Lembra dessa imagem aqui, Giba? Que está aqui lá Muito legal Você lembra desse momento aí? Você com outro chapéu Um chapéu diferente Um chapéu diferente Com a camisa, né? É Tinha um bigode aí maior Um bigode maior Tava de calça, né? Bacana Minha mãe disse que você ficava melhor assim, Giba Melhor assim, né? Com esse bigode menor, hein? Bigodinho, né? É Muito legal, né? Quem falou? Vamos rever esse momento aí Aqui no CMSP Recordar aqui Recordar é viver Recordar é viver Vamos rever esse momento aí E depois vamos discutir um pouquinho Sobre as grandezas físicas Relacionadas ao funcionamento do motor E do gerador eletromagnético, né? Reveja aí esses momentos aí Que a galera aqui preparou Para a gente rever junto aí Vamos rever Olha aí o professorzinho rolando na aula, hein, Giba? Que feio Que feio, ó Você falou da bobina Falou das espiras E aí? Falou dos solenoides, né? E agora estou E o motor quebrou nada Até porque eu estou enrolando na aula, né? Está enrolando? É mesmo, está enrolando Você está enrolando Você demorou também para fazer a piada, né, Giba? Bacana Você é uma piada? É, está enrolando, é uma piada É Era para ser, né? Era para ser Foi péssima, por sinal, né? Bom, mas então nós estamos enrolando para ver o motor elétrico, né? Isso Bom, vamos aqui dar a partida nele aqui Vamos ver se ele pega no tranco, Giba? Ó Olha Tá indo Vou dar uma ajuda para ele Pronto E ele está disparado aí, Giba Põe o microfone aí para ver se dá para escutar o som Ó É, parece que eu vou correr, né? Maravilha Esse aí lá, viu? Parece mais um circuito com um problema elétrico Que está dando aí, né? Um cheiro É, talvez seja Pô, mas é importante observar aí Que eu fiz até uma setinha aí Para indicar o sentido do giro aí, né? Então, ó O motor, para ele iniciar Ele precisa de que eu ligue Que eu fecho o circuito, né? Observe aí Nesse Nesse meu circuito elétrico aqui Que a parte de cima aqui da pilha É o que a gente conhece como polo positivo Tá ok? Então Os elétrons O fluxo de elétrico É no sentido aqui de baixo, né? A corrente elétrica O elétron Sai O fluxo de elétron Sai ali nesse sentido Tá ok? Mas a gente sabe Que existe a chamada aí A corrente convencional Que a gente imagina Como se existisse Um fluxo de carga positiva Partindo daqui Tá ok? Partindo do polo positivo E é isso que a gente vai imaginar Na aula de hoje, tá bom? Então eu estou imaginando A corrente convencional Quando ela percorre o meu circuito Ela chega até essa partezinha aqui Isso aqui é um clipe, tá? Esse pedaço de metal Que você vê no interior É um clipe Que eu estiquei ele E fiz aí um eixo Tá vendo que eles estão separados, né? Para que eu não feche o circuito O circuito é fechado No interior da bobina As pontinhas da bobina Eu descasquei, né? E emendei Uma nessa parte, né? Conectei, né? E conectei uma outra No outro lado Então vamos dizer assim, né? Que é fechado o circuito Em cima da bobina Bom, como a bobina É um conjunto de espiras No interior dessa bobina É produzido um campo magnético Esse campo magnético Está interagindo aí Com o campo magnético Desse imã permanente, meu E aí está produzindo o giro Bom, mas o que será Que aconteceria Se nós invertêssemos o imã? Poder fazer o... Ah, parou É, acho que é combinado Já descobriu Que você vai mudar É, ele já é assim Eu vou inverter aqui E vamos ver o que acontece Não, olha A setinha está mostrando aí Qual era o sentido do movimento, né? Eu vou inverter aqui, né? Eu pintei isso aqui Só para você identificar Que eu girei, tá bom? Agora eu vou tentar aqui Iniciar a partida de novo Ó Dá para você ver aí Que ele está indo agora Para o sentido contrário, né? Olha Vê aí, Giba Cê está o som dele Dá para escutar de novo, hein? Ó Dá para o amor, hein? Rapaz Se enroscar aí Enrolar você toda aí Depois dá trabalho, hein? É Bom, então a gente tem que parar agora De enrolar na aula Porque o motor está Enrolando aí Já para nós, né, Giba? Agora eu quero voltar aqui Nesse motor aqui Nesse motor Bom, esse motor A gente fez o seguinte, né? A gente tinha aqui Uma fonte De corrente elétrica Essa bateria Desculpa, né? Fornece energia elétrica Essa energia É de tipo contínuo, né? Corrente contínua Então aí ela No motorzinho Aqui ela foi transformada Em energia mecânica O multímetro Ele tem mostrado aqui, né? Se você observar A tensão da minha pilha aí, né? Vou mudar aqui o fundo de escala Mas ele tem mostrado aí A tensão da minha pilha Pois se a gente fizer o contrário, né? A gente, em vez de girar Por esse motor Na fonte de energia elétrica Eu desconectar ele Aqui da energia elétrica E agora Eu fornecer para ele Energia mecânica O que será que acontece? Bom, pense aqui Que o campo magnético Está constante Fornecido aí Pelo meu ímã Eu vou movimentar Essa espira aqui Bom, observe Que o multímetro agora Ele sinaliza ali Que tem a presença De corrente elétrica Ok? Então agora Desculpa, né? A gente consegue observar ali No multímetro Está mostrando a tensão Mas isso está servindo Apenas para qualificar Para nós Que a gente está tendo aí Corrente elétrica Atravessando Ou percorrendo os fios Foi muito bom rever, né? Legal, né? O funcionamento do motor O gerador A gente fez tudo aqui Ao vivo Com os nossos estudantes Muito legal A gente reaproveitou aí Esse trecho do vídeo aí Muito bom, né? Gostou de se rever, Giba? Muito legal, né? Se a gente vai se Se olhando assim Se vendo, né? Quem se olha Se vê, né? É Quem se olha e se vê É Quem se olha e se vê A pessoa Selma Está falando Hoje eu estou sozinha Tá não, professora Selma Tá não, estamos juntos Vai para a gente, tá? Os alunos da professora Maria também Hoje não estão aí com ela, né? Isso E teve uns alunos que a gente chamou Semana passada também, né? Foi um dos alunos da professora Valera Não foi, Giba? Foi? Os alunos da professora Valera Que também sumiram da aula Semana passada, não foi? Já estão voltando aí os alunos aí Os alunos estão chegando aí Vamos, alunos Vamos chegando aí Na aula Bacana aqui Passando Ótimo Bom, já que a gente fez esse levantamento Revimos algumas coisas Eu tenho uma atividade aí Para os estudantes Então eu preciso que os estudantes Participem aí agora E você pode contribuir aí Com essa atividade Olha só Essa atividade Ela vai dar a oportunidade De você comentar As grandezas físicas Relacionadas aí Ao funcionamento dos motores Veja aí Quais são as grandezas Quais grandezas físicas Estão relacionadas aí Com o motor A gente comentou isso no vídeo, né? Sobre um com o motor E o gerador, né? Algumas grandezas físicas Relacionadas Nós comentamos no vídeo E agora vamos ver Se os alunos conseguiram, né? Sim Compreender Identificar E identificar aí, né? Quais são essas grandezas A gente baixa que dois minutos É mais do que o suficiente, né? Tá ótimo Dois minutos A gente consegue fazer esse levantamento Aí com os nossos estudantes Vamos, então? Põe uma música aí pra galera E dois minutos Pra responderem Essa atividade aí pra nós E aí 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 Carolina aqui participando também. Energia cinética, energia magnética, energia elétrica. Tensão, potência, corrente elétrica, frequência. Conversou da eletromagnética de energia. Muito legal aí. Pessoa Débora, vamos. Vamos lá para a pessoa Débora participar. Pessoa Adriana. Meus mostrinhos deram cano. Vamos, mostrinhos da pessoa Adriana. Deixa sozinha, não. Olha a escola Bernadette participando também. Tensão, voltagem, corrente e força magnética. Então temos aí bastante informação. Potência, corrente. E o vídeo mostrou sobre essas grandezas que estão influenciando. A Thayne também participou aqui da escola Bernadette. Tensão, potência, corrente e resistência. Isso tudo aí. Parabéns. E obrigado aos estudantes por participarem, dando a resposta aos professores. Os professores também me muito obrigados por permitir essa interação. Se não fossem vocês, a gente não estaria conseguindo fazer essa interação aqui nesta aula. Já que a gente falou um pouquinho sobre a corrente elétrica, então, no motor elétrico, você viu o vídeo, falou um pouquinho sobre a corrente elétrica, até se você inverter o sentido da corrente elétrica também, influencia o sentido de giro do motorzinho elétrico. E a gente já tem discutido algumas aulas aí a respeito do campo magnético criado em uma espira. Nós falamos um pouquinho sobre isso nas aulas anteriores e até chegamos a dimensionar com a intensidade do campo elétrico produzido em uma espira ou próximo a um fio elétrico. Então, a gente já tem essa relação entre corrente elétrica e campo magnético. E isso foi uma coisa muito importante para o desenvolvimento do que é chamado hoje de geração de energia elétrica. Tem uma imagem aqui que fala um pouco sobre isso. A imagem fala? Não. A imagem mostra um pouco do trabalho de Farah. A imagem não está falando aqui. É uma imagem da palestra de Farah. Farah costumava dar muitas palestras sobre ciência. E Farah, ele é quem percebeu que a variação do fluxo magnético no interior de uma espira pode gerar energia elétrica. E ele explicando aí. E é interessante nessa história de Farah. Parece que quando ele descobriu isso e mostrou, as pessoas ficaram um pouco descrentes de que isso poderia um dia se tornar a forma de geração de energia elétrica em grande escala. E aí, agora, hoje, isso é a principal forma de gerar energia elétrica através dos geradores eletromagnéticos. Tudo que a gente, na ciência, quebra de paradigmas, traz uma certa questão de dúvida. leva um tempinho para poder a ciência ver isso, até também a sociedade absorver esse conhecimento científico. Você ia ouvir uma música do Alain aqui? Parece uma música do Alain. Estou com uma música aqui. Farah, ele está aqui, será? Bom, é o sinal de que a gente agora tem que ir para a próxima parte da aula para a gente continuar. A gente vai agora, então, ver um pouco disso de que Farah descobriu com seus estudos e também os que depois precederam Farah e contribuíram para o desenvolvimento de um gerador eletromagnético. A gente tem agora uma atividade no simulador. Vamos rever aí esse simulador para a gente manipular e falar um pouquinho dessas grandezas físicas? Vamos operar aqui agora o simulador. Quer operar o simulador aqui? Vamos lá, eu vou operar esse simulador aí. É difícil operar ele, não? Olha, se você tiver um bom bisturi, vai ficar fácil. Bisturi, dá para manipular, né? E aí, o pessoal coloca até uma musiquinha de fundo. O que acontece? Quando a gente vai variando o campo, tem aqui a variação do campo magnético. Gera aí corrente elétrica aí. O legal, os professores, os alunos podem manipular esse simulador, baixar em casa, brincar um pouquinho. Eu posso aqui inverter, a gente pode colocar mais aqui. Outra, o número de espiras, né? Aí você vê aqui, o número de espiras é menor, então a corrente produzida aqui é um pouco menor. Tem a relação, né, Fábio? Entre o número de espiras e o campo magnético com relação à corrente, né? Isso, né? E a velocidade também com que esse fluxo varia, né? Se você varia ele mais rápido, mais devagar, né? Isso. Se ele aproxima mais rápido também. Se você inverte os pólos, corrente elétrica invertida? É isso que acontece, né? Muito legal aí. O simulador mostra bem como que acontece aí no mundo real, né? Isso que é legal. E nesse simulador a gente repara que a ideia básica é variar, né? O fluxo magnético no interior da espira. E como é que você varia ele? Aproximando, afastando, né? Isso. Ou então invertendo os pólos aí, girando o ímã, né? Tem um botão ali embaixo, né? De onde você gira o ímã, né? Você girou, então aí você... Variou o fluxo, né? Porque variou de norte para sul, né? No interior da espira. E isso já é suficiente para gerar a corrente elétrica, né? Isso. Dá para mostrar as linhas de campo aqui. Olha que legal, né? A gente pode mostrar também as linhas de campo ali, o fluxo do campo magnético aí, girando... Então como próximo do ímã, né? Tem maior concentração dessas linhas, né? Mais intenso, né? Então quando aproxima, né? Fica mais intenso. Ou quando afasta, menos intenso o campo magnético interior da espira, né? Muito bacana aí o simulador, né? Para mostrar essa parte aí. Eu tenho uma outra imagem também, né, que ajuda a entender um pouquinho sobre a variação do fluxo magnético. Está num próximo slide. Que ajuda a entender um pouquinho sobre essa variação do fluxo magnético no interior da espira, né? Aí eu fiz uma imagem para a gente poder verificar, né? Ilustrar essa variação do fluxo que o Giba estava ilustrando com a gente aí no simulador, né? Dá para pôr aí para a tela para os alunos verem, né? Aí essa imagem aí mesmo, né? Fluxo magnético, né? O Giba, a gente podia até desafiar os nossos estudantes aqui antes de falar sobre ela, né? Sim. Vamos ver, será que eles lembram? Qual dessas... Isso é um copo, Giba? Uma xícara aí embaixo? Um copo, né? Um recipiente. É melhor, né, Giba? Um recipiente bacana. Ficou mais... É igual os livros paradidáticos, né? Isso. Qual desses copos aí encherá primeiro, hein? Ou encherá mais rapidamente, hein? A, B ou C? Um minuto dá para eles colocarem, se é só A, B ou C, né, Giba? Um minutinho aí. Então vamos por 90 segundos aqui, para ninguém ter que... 90 segundos é melhor, né? 90 segundos enquanto a gente escuta um rock bom. Quem é que vai encher primeiro? O A, B ou C? E coloca o motivo, porque que você acha que é o A ou B ou C? Isso. Coloca o motivo e qual que vai encher primeiro, né? Isto aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Põe aí a musiquinha de fundo. Para alegrar, galera. A musiquinha de fundo. A musiquinha de fundo. A musiquinha de fundo. Legenda Adriana Zanotto 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 Gostaria que você visse aí, né, um pouco aí da usina nuclear. Na usina nuclear tem um gerador, né, Giba? Tem um gerador, bacana. Tem um gerador, um gerador eletromagnético também nela, né. Algumas pessoas talvez têm dúvida de como é gerada energia elétrica numa usina, né, mas aí a gente tem aí uma caldeira aí, por exemplo, que ferveu a água, né, a energia térmica aí, né, na verdade, a gente falou que falei uma caldeira aqui, mas é só para ilustrar de onde é gerado o vapor, né. Aí perceba ali, né, aí perceba ali que a energia térmica, né, agora formando ali o vapor, esse vapor aí faz girar ali uma turbina, né. Bom, vamos ver então se os estudantes conseguem aqui falar dessas transformações aí, né, observando aí o gerador, observando o fluxo aí. Vamos dar mais dois minutinhos aqui para ver se a gente consegue fazer um levantamento para essas alternativas aqui, né, ó. Isso, qual que são as transformações? Que transformação de energia é realizada por um gerador elétrico usado em uma usina nuclear? Bom, tem cinco alternativas aí, né, será que os nossos estudantes conseguem selecionar qual é a adequada? Conseguem, com certeza, isso aí eles vão lembrar aí. Vamos dar dois minutinhos com o rock ou sem rock, Giba? Com o rock aí, dois minutinhos. Com o rock aí para animar essa galera, cadê os nossos estudantes, gente? Vamos, pessoal! Vamos lá, galera! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Vamos, pessoal! Olha a participação aqui, ó! Professor Ana Paula colocou a questão A. Agora tem que ver se essa interação tem a ver com a, né, se é a questão que eles estão falando aqui. Ou com a anterior, né? A gente teve uma trava aí no chat, né? Isso! Deixa eu ver aqui. Chama os alunos do Bom Pastor, segundo! Vamos, alunos do Bom Pastor, vamos, alunos do Bom Pastor lá, fazendo a escola, fazendo o Geribola, participando aqui. É, mas temos bastante comentários aí, né, né, dos professores aqui da Clei, da Pei Clemente, né? Isso, aqui a... Professor Solange também. Professor Carlos Cocô D. Eu acho que aí ele está falando mesmo, né, da questão da transformação de energia. A gente tem aí agora uma imagem com a resposta correta, né, para os professores, para os alunos comentarem e compararem com a deles, né? Lembrando, né, que alguns professores tinham sugerido, né, da gente colocar um slide com a imagem correta, com a resposta correta, né? Isso. Quando ela não é discursiva, né, dá para a gente colocar assim mais rapidamente, né? Então, está aí a resposta correta, o item C, né? A energia mecânica no gerador eletromagnético, ela é transformada em energia elétrica. Note que a pergunta é lá no gerador, né? Sim. Não no interior da usina, isso. No gerador, né? O gerador lá tem energia mecânica neste momento, lá, sendo transformada. Em energia elétrica. Em energia elétrica. Parabéns. A maioria escolheu C aqui, né, Giba? Isso. A maioria aqui escolheram C. Bom, mas aí a gente não para, que a gente tem mais desafios aqui na aula de hoje, viu? Obrigado aí aos estudantes, professores que participaram. E vamos relembrar aqui a, como a gente chamou de regra da mão esquerda, dependendo da metodologia que você estiver estudando, também ela é conhecida com outro nome, tá bom? E usam outra regra para poder explicar aqui o sentido da força magnética. Porque o motor elétrico e o gerador elétrico, eles estão aí relacionados a uma força, né? A força de origem magnética. Bom, essa força de origem magnética, se é uma força, é uma grandeza vetorial, tem direção, sentido e intensidade, né? Vamos falar da direção e sentido. Você lembra como determinar a direção e o sentido da força de origem magnética? Tem uma imagem para ajudar nisso daí, né? A gente usa a regra da mão esquerda, né? Tem até uns, os professores têm uma dica para gravar essa mãozinha esquerda aí, né, Gilberto? Para gravar quem é F e quem é B, né? B é o sentido do fluxo magnético, V ali representa a velocidade da partícula, né? Que está imersa, mergulhada nesse campo magnético. E o polegar está representando o sentido da força, né? Da força. Para decorar esse F, B, V aí, os professores têm uma dica aí para os nossos estudantes, não tem? Coloca aí no chat. Ó, Fábio viu. Ó, é Fábio viu, ó. F, B, V. Bom, Gilberto, vamos deixar os professores colocar uma dica aí no chat. Acho que vai ser melhor, né? Foi bacana, não? Foi, foi. Usando minha frase? Aqui nessa outra imagem ilustra um pouco disso daí, né? Olha, se você perceber no ponto P, a gente tem aí uma corrente elétrica, né? Passando aí no sentido convencional. E note que no ponto P, olha, o campo magnético tem o sentido mostrado por essa seta aí, né? Então, a gente pode pensar qual é o sentido da força. Aí, usando a regra da mão esquerda, a gente consegue determinar o sentido da força, para onde a força estaria interagindo aí, né? Estaria empurrando aí esse fio, né? Bom, se é uma força, ela também tem uma intensidade. E olha como é fácil calcular a intensidade da força magnética, né? Você multiplica o valor do campo magnético, né? Do vetor magnético aí. Lembra que isso é dado em Tesla, vezes a corrente, e é proporcional ao comprimento do fio. Identifica aí onde é o seno do ângulo em questão. Olha, então, se formar 90 graus entre o vetor campo magnético e a corrente elétrica, o seno de 90 é 1, então aí você vai ter que a intensidade do campo magnético é só multiplicar o campo pela corrente elétrica e pelo seno de 90, que é 1, né? Aí, para ilustrar isso, eu tenho um exemplo, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem aí que o valor seria 2 vezes 0,5 ampere vezes meio metro, que ali está como 50 centímetros, eu precisei transformar em metros, então você teria nessas condições meio newton interagindo. Giba, eu tenho um desafio rápido aqui para a gente fechar essa aula. Vamos aí, vamos para o desafio. Nessas condições aí, nossos estudantes, qual será o sentido de giro do fio, hein? Olha aí. Quantos segundos, Giba? Usando a regra da mão esquerda, pensa que o fluxo magnético, ó, lembra que as linhas de campo saem do norte e entram no sul, então ali no fio, naquela parte reta, pensa em qual será o sentido do fluxo magnético, use a regra da mão esquerda e nos diga. Isso. Sentido 1 ou sentido 2? Vamos lá. 30 segundos? Isso. 30 segundos aí, hein, para a gente ver a resposta. Põe aí no chat para nós, sentido 1 ou sentido 2? E vai ter uma musiquinha para eles enquanto isso, Giba? Vai. E aí, será que os nossos estudantes acertaram? Confiram aí a resposta de vocês. Isto, sentido 2, né? Ô, Giba, eu trouxe na prática também, o nosso motor está aqui na bancada aqui para os estudantes verificarem. É, será que vai aparecer? É, olha aí, eu fiz essa condição aqui na prática, aqui na nossa mesa, olhem aí, ó. Olha, vamos ver se ele vai aparecer. Confirmar aí com os estudantes, né? Esse é o sentido de giro. Ele está chegando. Olha aí, rapaz. Está aí, né? Dá para visualizar aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Que legal, hein? Dá para visualizar aí na prática a resposta correta aí. Dá para ver certinho de correndo, né? Muito bem, um motor simples de fazer, né? E aí pode verificar isso. Muito legal. Então, assim, a gente termina mais essa habilidade, mais essa aula e eu agradeço aos estudantes, aos professores e ao Giba por mais essa participação aqui, essa parceria, né? O Giba que entra de férias, né, Giba? Obrigado. É, pessoal. Estamos aí com as... Mas depois eu estou de volta com vocês aí, hein? Não esqueçam de avaliar as nossas aulas, hein? Isso. Abraço a todos e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Abertura